O homem ainda muito nervoso não quis se identificar Ele relata os momentos de terror Eu estava trafegando na rua Antônia Verredosa, com a Timbó Tive que reduzir numa lombada Foi nesse momento que um dos integrantes pulou na frente do carro E pediu para eu abrir as portas Eles entraram no carro e pediram só para eu seguir E foram... Eram três, dois homens e uma mulher Todos estavam armados? Dois estavam armados E pediram para eu seguir para o canal do Galo Ameaçaram, falando toda hora que iam me matar Que era para me dar um tiro Que eu estava muito nervoso Este cabo da PM, que estava fazendo ronda pelo local Percebeu a atitude suspeita do motorista e seguiu o carro Conseguimos interceptar o veículo Só que ao se aproximar, um dos elementos já se jogou do carro E os outros dois conseguiram prender fuga O elemento que foi detido pela guarnição Ele veio e delatou aonde um dos elementos estaria Nós nos deslocamos até o QTH dela e conseguimos detê-la Ela se encontra também aqui para ser feito o procedimento Enquanto o terceiro elemento, vulgo berço, está foragido Dois dos três acusados foram capturados Uma adolescente de 14 anos e Elano Roberto, 28 anos Preso, Elano preferiu o silêncio O caso foi registrado na seccional de São Brás A adolescente foi encaminhada para a divisão de atendimento à adolescente Data E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.